Boa noite a todos, mais uma vez direto dos nossos estúdios aqui na RedeTV, começando o nosso programa. Tem um ótimo convidado, estava morrendo de saudades dele, mas antes eu queria recomendar o nosso Instagram, dá para botar aí? Oficial AmauryJR, é isso? Porque aqui também tem gente que faz no lugar da gente? Tem. Oficial AmauryJR. Olha essa aqui que eu publiquei, que é uma lembrança que eu ganhei do Gustavo Rosa. Olha que bonitinho. Então, de repente, me lembrei do Gustavo Rosa, olho na frente da minha estante, vejo esse bonequinho que ele me deu, postei e deu um ótimo resultado, um remember, um remember Gustavo Rosa. Olha essa bolsa, não aguentei, fotografei e postei. Olha essa bolsa que, nem vou falar onde, que eu não quero entregar ninguém aqui. Mas não é uma Dior, é uma Diar. Olha aí, uma Diar. Isso nem pode ser qualificado como falsificação, porque a bolsa não chama Dior, chama Diar. Não é ótimo? E assim sucessivamente o meu dia a dia vai sendo colocado no programa, inclusive de pessoas como a Líria Clabinho. Olha aqui que recebeu o Paulo Ricardo. Não é? Foi boa essa entrevista do Paulo Ricardo, hein? Enfim, Oficial AmauryJR. Gente, uma das boas coisas da nossa profissão é poder conhecer pessoas que acrescentam, fazer amizade com colegas de trabalho e estimular uma troca de conhecimento, de experiências. Hoje, com muito prazer, eu recebo um colega, apresentador muito querido e competente, extremamente família, com valores nobres e com quem eu tenho muito prazer de conversar. Quem é ele? Celso Portioli. E aqui está o meu amigo Celso Portioli. Olá, Maury. Tudo bem, Maury? Ei, Celso. Eu quero ficar magro que nem você. Não, não faça isso. Não, faço sim, por que não? Todo mundo que me encontra fala, como você está magro? As pessoas me veem na televisão, televisão engorda um pouquinho. A televisão digital nem tanto, né? Mas engorda um pouquinho. Quando me encontro, como você está magro? Está tudo bem com você? Falo, gente, hoje eu tenho 82 quilos com muito orgulho. Maury, eu pesava 60, 60 quilos. Mas já com 1,86? Hoje eu peso 22 a mais do que eu era raquítico. Mas cara, você não pode emagrecer, desculpe. Não, não. 82 está bom. O pessoal acha que está muito magro, mas eu acho que está bom. É meu peso. As pessoas estranham. Eu me gosto assim. Quais anos você está? 49, Maury. Você tem 49? Eu tenho 49. É pouco ou muito, pelo amor de Deus, me diga. Você está aumentando a idade. Do nada. Nasci em 67. Porque o truque agora é aumentar a idade, porque as pessoas falam, nossa, 49, que o meu filho está vendo. Ainda deve ter uns 58, 37. Não, eu tenho 49. Nasci no dia 1º de junho de 1967. Olha só. Sou caçula de 12 filhos, Maury. Você é? Caçula de 12. Sua mãe teve 12 filhos? 12 filhos. Então ela viveu? Para os filhos. E vive ainda para os filhos. Não, viveu para parir. Para parir. Foram 10 partos, 12 filhos. Dois casais de gêmeos. Mário e Maria, Cláudio e Cláudia. E eu fui o caçulinho, o último, o 12º. Eu vim assim aos 47 do segundo tempo, veio o Celso. Estão todos aí? Quase todos. Eu perdi só um irmão. Somos hoje 11. A minha mãe está ainda aí firme, com 96 anos. Minha velha tá aqui, tá que eu vou falar uma coisa para você. Eu queria ter a energia da minha mãe. Natal deve ser lindo. Lindo. E magrinha. Todo mundo da minha família é magrinho. E minha mãe também é muito magrinha. Muito magrinha. E come pouco. O segredo para se viver muito é comer pouco. Ela come pouco. Que é o que você faz. Eu como pouco também. Não como muito, não. É? Faço meu exercício, caminho, corro, passeio com meu cachorro. Estou puxando meu ferrinho, Maurício, para ver se aumenta um pouquinho. Olha lá. Eu sou magrelo, mas eu tenho um moquinho aqui. Olha lá. Não, não. Você é um galã da televisão brasileira. Sou nada, Maurício. Sou nada. Você tem uma legenda de fã. Você tem que manter a forma, cara. Sempre assim. Eu me preocupo muito com a saúde. Eu quero viver bem. Eu quero ter qualidade de vida. Eu quero chegar aos meus 80 bem. Ereto, com alongamento bom, elasticidade boa, sem barriga. Porque o jeito que eu sou magrinho, se eu engolir uma azeitona, aparece a barriga. Então, eu tenho que... É verdade. Então, eu tenho que manter sempre essa barriguinha aqui. Eu estava comentando que a gente passa nos shoppings e olha os manequins de vitrine. Você já viu manequim com barriga? Não tem. Aí você acha aquela camisa linda. Aí você vai pôr. Tem um amigo meu, tem uma marca de roupa aí que um amigo meu fala. Eu compro... Às vezes eu vou lá naquela marca lá, compro umas roupas para mim. Ele fala, eu odeio aquela loja. Eu falo, por quê? Não tem para gordo. Nada serve para gordinho lá. Eu vou lá, fica tudo certinho para mim. Eu falo, bom, fazer o quê? Eu não devo estar fora, porque se serve, né? A loja serve para mim, eu devo estar no biotipo correto aí. Agora, só para a gente... É a primeira vez que você veio ao meu estúdio. É verdade. Como o Celso Portioli não é de muitas festas, raramente eu me encontro com ele. Já me encontrei, entresteio já. Mas uma ou outra, é mais caseiro. Você tem o estereótipo do bom mocismo. É ou não é? Você sabe disso. É, então, mas isso é forçado, Celso. Você fica em casa para manter a imagem? Eu fico em casa porque eu gosto de ficar em casa. Quando tem uma festa para ir, eu falo, ai, meu Deus, tem que sair de casa, tem que ir lá, tal. Já me dá uma preguiça. Eu sou caseiro. Está casado há 27 anos? 27 anos. E eu fui dono de casa noturna, né, Mauri? Então, trabalhei muito de madrugada. Trabalhei muito. Que casa noturna você foi dono? No interior, eu fazia festas, eu tinha casa noturna no interior, eu já risquei de tudo na minha vida. Eu era DJ, então eu trabalhei muito de madrugada. Na sua cidade natal? Não, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Onde você nasceu? Eu nasci em Maringá. Maringá. É na terra da Sônia Braga? Aliás, eu era da rua da Sônia Braga. O pai da Sônia Braga morava na rua Mendessá. Pode verificar isso. Eu criança, eu brincando na rua, eu sabia que na esquina da minha casa morava um médico, que era pai da Sônia Braga, que era o grande sucesso do Brasil. Eu morava na rua dela. E ela brincava com você de boneca, não? Não, não, infelizmente não por causa da idade. Você ficava começando a Sônia Braga? A idade era diferente. Estimulava os seus prazeres isolados. Ah, sim. Moleque, sim, sim. Mas como é que foi a tua história, Celso? Eu sei que você é um ótimo apresentador. O seu poder de síntese é legal. Como é que você acabou o queridinho do Silvio Santos? As pessoas sempre apostaram que você seria o sucessor natural do Silvio Santos. Tem muita essa conversa. Tem muita essa conversa. Então, Bicô, como é que você veio parar no SBT e... Vou fazer um resumão desde Maringá para você. Eu até os seis anos eu morei em Maringá. Aí o meu pai quebrou. Imagine com 12 filhos em casa. O que ele fazia? Ele mexia com gado, aí mexia com madeira, e tentava tocar uma fazenda, aí acabou quebrando. E ele foi para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Mas ele foi primeiro e depois, de alguns anos, ele levou a família toda. Entendi. Aos sete anos eu fui morar na divisa com o Paraguai. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Eu cheguei lá, não tinha televisão nenhuma. Eu não cresci com televisão, Mauri. Eu não cresci com televisão, eu não cresci com rádio, que não tinha na cidade. Eu não sei como eu fui parar nesse meio. Muito bem. Na escola, em Ponta Porã, eu comecei a ficar muito peralto, comecei a ficar muito bagunceiro. E, em determinada época, eu fui expulso da escola. Me convidaram, ó, você não volta mais aqui, não queremos vagabundo na escola. Eu fui expulso da escola. Porque você aprontava. Aprontava muito. E escondido do meu pai. Aí eu fui estudar em Curitiba. Quando eu fui para Curitiba, eu tinha dificuldade de decorar as coisas. Eu comecei a gravar as matérias num radinho. Então, eu gravava e ouvia, gravava e ouvia. E eu tinha uma facilidade para fazer imitações. Eu imitava todos os personagens do Chico Anísio. Então, eu comecei a fazer imitações naquele gravadorzinho. Aí eu comecei a imitar os locutores das rádios de Curitiba. Fui conhecer rádio. Aí me encantei. Falei, vou ser locutor de rádio. Ah, virou uma gozação. Mas você imita até hoje? Ah, eu trabalhei na Jovem Pan como imitador, né? Eu imitava, sei lá, Maguila, Chapelein, Silvio Santos. Faz o Maguila aí. Deixa eu ver o Maguila. Ah, é o Maguila. Um pouquinho, um pouquinho. Ah, eu não lembro mais, Amor. Eu quero mandar a Braspa. Ah, eu não lembro mais. O Silvio fazia muito. Eu fazia... Mas olha só, Mauri. O Portioli é o bom menino. É o bom menino. É o bom menino. Ah! Mas eu parei de fazer imitações porque o Silvio pediu. Ele pediu? Pediu. Por quê? Porque eu fazia imitações no meu programa e ele falou, Portioli, você quer ser humorista ou você quer ser apresentador de televisão? Escolha. Escolha. Se você quiser ser humorista, eu te mando para a praça, é nossa. Falei, não, eu vou ficar como apresentador de televisão. Mas você entrou no SPT porque você mandava sugestões para o Silvio Santos de quadros. Sim, sim. E a maioria deles começou a ser aprovada. Sim, sim. Aí te trouxeram como redator, não foi? Como redator, é isso. Eu já estava em São Paulo com 21 anos, eu estava trabalhando na rede Bandeirantes de Rádio. E eu decidi largar tudo com 21 anos. Largar tudo para ir trabalhar com meu pai. Meu pai precisava de ajuda. E eu larguei tudo. Aí eu fui para Ponta Porã, fiquei um tempo lá com 21 anos, meu pai faleceu. E eu resolvi correr atrás do meu sonho. Foi aí que eu ganhei uma antena parabólica no consórcio. Não tinha SBT na minha cidade. Aí eu coloquei aquela antena parabólica em casa, primeira prestação eu ganhei. E estava o Lombardi lá, mande as suas ideias para a câmera escondida. Eu falei, ô, beleza. Câmera escondida. Câmera escondida. E era para mandar carta. Eu coloquei uma filmadora daquelas grandonas assim em cima de um monte de livro. E ali eu falei, 11 ideias para a câmera escondida. E mandei essa fita para o SBT. Mandei a fita para o SBT, o Silvio ficou sabendo. E me deu a oportunidade de ser redator. De trabalhar como redator na televisão. Aí eu comecei fazendo redações para a câmera escondida. Eu escrevi as ideias, aí eu comecei a aprender a fazer produção, aí eu passei a atuar nas câmeras escondidas, aí eu passei a dirigir câmeras escondidas, até que um dia a Angélica resolveu sair do SBT e ir para a Globo. E ele me deu a oportunidade. Mas foi ele mesmo, é ele mesmo. Ele. O Silvio Santos. É ele que decide tudo lá. É ele que decide tudo. Ele, ele, ele. Eu tenho um amigo meu chamado Joaquim, que por coincidência do destino, é um grande amigo meu. E ele foi trabalhar com o Silvio Santos. E ele falou para o Silvio sobre essa minha fita, o Silvio recebeu uma cópia dessa fita, viu a fita e me deu a oportunidade. Ele já sabia que eu queria ser apresentador. Quando a Angélica resolveu sair, eu fui pedir uma oportunidade para ele. Ele já sabia, ele já sabia. Ele falou que eu não ia ser apresentador no SBT de jeito nenhum. Não, aqui você não vai. O Silvio falou um monte não para mim. Aqui você não vai ser apresentador, aqui você não vai para frente, aqui é só produção. Eu falei, não, mas é você que tem que me dar a oportunidade. E ele me deu a oportunidade. Olha o que virou. 22 anos que eu estou no SBT, Amor. Que bom. Já virei patrimônio do SBT, 22 anos. Tentaram te tirar de lá, já? Outra emissora, já. Já, já. Tem umas histórias engraçadas quando tentaram me tirar de lá. Me dá uma história engraçada aí. É uma história engraçada e dramática. Eu posso contar agora porque o Roberto Talma, você lembra do Roberto Talma? Grande Roberto Talma, que hoje mora no céu. De saltosa memória. Pois é. Ele estava fazendo Colégio Brasil no SBT, a novela. E eu estava começando no SBT, eu tinha oito meses de SBT. O Roberto Talma me chamou na casa dele e falou, Portioli, eu estou saindo do SBT, estou voltando para a Globo, porque o projeto da novela não deu certo. Porém, eu tenho uma multa de cinco milhões de reais. Eu vou te levar para a Globo. Você vai ganhar... Quanto você ganha? Eu falei X. Ele falou, vai ganhar 10X. Você vai receber uma luva de 100X. Eu falei, meu Deus do céu. Você vai para a Globo comigo. Ok? Ok. Fiz algumas reuniões, estava tudo certo. Falou para o Silvio? Ainda não. O projeto era... O projeto... Era um programa de sábado. Não tinha Luciano Huck ainda na Globo. Entendi. O projeto era de sábado. Muito bem. O Luciano estava comigo lá na banda. Estava na banda e antes com você. Circulando. Exatamente. Aí, tá bom. Mas você não pode falar para o Silvio. Por quê? Se você comentar com o Silvio, ele vai me cobrar multa. Ele vai me liberar dessa multa. Então, não diga nada. Espere. Quando eu for para a Globo, assinei minha rescisão de contrato. O Silvio me liberando a multa. Você vai lá e assina com a Globo. Seu contrato já está pronto. A sua multa nós vamos pagar. Falei, beleza. Beleza. E eu... O propósito da Globo. Falei, nossa senhora. 10x, 6x. Um monte de dinheiro. Um monte de dinheiro. Beleza. Eu tive um problema para entrar no camarim do Silvio. Me chamaram e não era para entrar. Eu acabei levando uma bronca. Aí falaram para mim que para conversar com o Silvio era só na presidência. E tinha que marcar. E eu fiquei meio chateado. Eu estava com a proposta da Globo na manga. Eu, muito moleque, muito ingênuo, peguei e falei, avisa o Silvio Santos que eu tenho uma proposta da Globo. Foi fazer uma bravadinha. Foi fazer uma bravadinha. Bem burro. Aí o Silvio mandou me chamar. Ô, pô, Tioli. Acabou vai. Falei, tudo bem, Silvio? Eu me achando. Eu estava lá em cima. Proposta da Globo. Ele falou, quer dizer que a Globo quer te levar? Falei, é, Silvio, a Globo quer me levar. Ele falou, quem está conversando com você? Quem vai te levar para a Globo? E eu não podia falar que era o Roberto Talma. Eu não podia falar. Falei, Silvio, você não pode esperar uma semana para eu te responder? Ele falou, não. Eu quero saber agora. Eu não podia falar, Mauri. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Ele falou, vamos fazer o seguinte, já que você não quer me contar, eu vou ligar agora para o Roberto Marinho. Aí eu tremi na base. Falei, ai, meu Deus do céu. Falei, então, o senhor liga para ele, mas eu não vou dizer quem está me levando para a Globo. Eu não posso dizer. E virou uma briga. Ele falou, não, você não quer dizer, porque você está mentindo. Falei, eu não estou mentindo, eu não posso falar. Aí eu sei que eu acabei não falando. E ele perguntou qual era a proposta. Ele renovou o contrato comigo, fez um novo contrato, me amarrou numa multa milionária, um contrato melhor, não tão bom quanto a Globo, e eu não falei que era o Roberto Talma. Eu preservei o Roberto Talma. O Roberto Talma foi embora, não pagou multa, porém, o Silvio, a partir daquele momento, ele me deu um castigo. Ele dividiu o meu programa, ele me tirou do ar, enfim, ele aprontou comigo. Mas assim... Como é que ficou o Roberto Talma lá na Globo? Ele foi para a Globo e ficou lá na paz. Mas ele deve ter ficado chateado comigo. Claro. Deve ter ficado chateado comigo. E eu, por inabilidade, ingenuidade, por criancice, por besteira, eu tomei essa atitude. Mas eu fui muito homem de assumir toda a responsabilidade e não falar quem era. Eu preservei o Roberto Talma. Preservei o Roberto Talma, entendi. É, mas eu sei que em alguns meses eu tive o programa dividido, fui para a geladeira, até que ele falou, quem foi que te levou, queria te levar para a Globo? Eu falei, o Roberto Talma. Ele falou, ah, então tá bom. Então era verdade, ficou tudo certo. Ficou tudo certo. Falei, tá bom. Ainda bem que eu não fui. Mas você correu o risco dele de demitir. Não, não. Eu corri o risco... Sei lá que risco eu corri. Eu corri... O Fábio Contal está demitido, não? Não. É, poderia. Poderia, mas eu estava com um contrato lá para assinar lá. Mas foi bom, foi bom, foi bom ficar no SBT. Foi bom, foi bom porque... É, você é queridíssimo lá. Foi bom porque... O próprio Silvio dá demonstrações públicas de carinho por você. E eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu tenho uma gratidão pelo Silvio, um amor. A Mauri, o cara me ensinava no camarim a fazer programa de televisão. Ele me chamava e falava, pô, tio, ali não é assim que faz. Faz assim, assim, assim. Eu apresentaria assim. E me mostrava como fazer. Isso tem preço, não? Não tem. Não tem preço. Então a minha gratidão pelo Silvio é uma coisa gigante. Ele sabe disso. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele tem um carinho muito grande por mim. Então é um amor recíproco. Portioli, agora você está ingressando numa nova família. Família Sidney Oliveira. Família Ultra Farma. Verdade. O Celso Portioli vai ser garoto propaganda. Puxa vida. É da vitamina Sidney Oliveira ou da Ultra Farma? Da Ultra Farma. Da Ultra Farma. Da Ultra Farma. E estou conversando com o Sidney para alguns projetos legais aí. Vamos ver se vai dar certo. A Ultra Farma já gravei o comercial. Ficou tão bom, ficou tão bonito. Ficou tão bem cuidado. Porque o meu sonho era fazer um comercial tranquilo. Assim como você fez. Você não gravou com o Neymar lá? Gravei com o Neymar. É. Tranquilo. Muito bem produzido. Ficou tão lindo o comercial. Ficou tão bonito. Porque geralmente quando eu vou gravar um comercial, o pessoal fala, ó, tem que vender. Joga o tom para cima aí. Você é vendedor. Aí o tempo é curto. Tem que encaixar o texto dentro. Nesse não. Fiz um comercial tranquilo. Na minha casa. Criançada passando. Foi. Ficou tão bonito. Tô tão feliz. Olha, nós temos o make-noff da história do Celsinho, não temos? Quem foi lá? A Isa, a nossa Isa Stein? Sim. Vamos mostrar. Vamos fazer um corte aqui só para mostrar o backstage do meu comercial. A vontade. E você não vai falar. O Celsinho precisa falar lá. Está falando aqui. Fala com todo mundo e volta para cá. Crianças. Olha, quando eu preciso de medicamentos, eu vou direto na outrafarma.com ou peço pelo telefone. E eles entregam aqui em casa. Todos os dias tem ofertas e promoções. Pela internet ou por telefone, é muito fácil de acessar e comprar. A outrafarma.com é o maior site farmacêutico do Brasil. Amor, a outrafarma chegou. Ué, ela pediu antes de mim? Portioli, minha mãe te adora. Medicamentos com até 90% de economia, só na outrafarma. Acesse ou ligue. Outrafarma, está no coração da gente. Uma nova campanha que a gente vai lançar, provavelmente a partir de abril. Estamos gravando esse comercial com o Celso Portioli, para mostrar o que o próprio seu Sidney tenta mostrar, mostrar o lance de família. Então, o Celso Portioli, como qualquer outro ser humano, ele vai provar que em todas as famílias, ele pode estar comprando todos os seus medicamentos através do nosso site ou do Televendas, com uma economia de até 90% de desconto. Sim, e sem sair de casa, o que é melhor. E sem sair de casa, o que é melhor. E receber em casa, o que é melhor ainda. O mais rápido possível. Com certeza. Agora, além do e-commerce, existe também a Televendas, o Televendas. A pessoa pode ligar a qualquer hora do dia? Ah, sim. A nossa empresa, o nosso Televendas, funciona 24 horas por dia. Ou seja, se alguém se machucar de madrugada e precisar de um medicamento... Ligue a qualquer hora. E eu aproveitei para conversar com o Bruno Carvalho, que é diretor-geral da agência AMZ-SO. E eu reparei também que teve uma mudança no logo, na logomarca Ultrafarma. Vocês conseguiram deixar o Sidney Oliveira... Ele já é carismático. Você conseguiu deixá-lo mais simpático ainda através do logo. É, isso aí foi a primeira atitude que a gente tomou, assim que a gente conseguiu a conta, né? E a gente modernizou a fonte, deixando ela mais fácil, melhor leitura. E o próprio desenho, né? A gente conseguiu deixar o seu Sidney com marcas de expressão, sorriso, modernizamos o óculos, né? Então, acho que foi a primeira grande atitude da agência. E agora a gente está dando sequência aí em todo o trabalho. O logo ficou mais slim. Ficou. Ficou mais moderno. Ficou Ultrafarma 2017, é. Parabéns, eu gostei. Obrigado, que bom. Demorou quanto tempo para fazer esse comercial? Ah, umas 5 horas. 5 horas? 5 horas. É, 5 horas. Quer ganhar dinheiro no moleza? Não tem moleza. E o pessoal de casa vê rapidinho, né? 30 segundos, acho que é rápido, né? É sentar e fazer. Não é sentar e fazer. Não é. Demora. Vai de novo. Tem que sincronizar. Criançada passando. Olha pra lá. Vamos mudar a frase aqui. Estourou o tempo. Vai de novo. E vai, e vai, e vai. Eu sou chato, Amaury. Eu gosto de fazer. Eu não me incomodo quando o diretor fala assim pra mim. Ficou boa? É. Vamos fazer mais uma? Tem gente que não gosta. Pergunta. Se ficou boa, por que que vai fazer mais uma? Eu ofereço. Diretor, vamos fazer mais uma? Quer mais uma opção? Pois é, porque tem diretor que tem medo. De falar, ficou boa, vamos fazer mais uma. E o artista? É. Eu não falo diretor, fica à vontade. E me dirija, por favor. Me dirija. Diga se tá bom, se não tá bom. Qual que é o tom que você quer. Como eu tenho facilidade de fazer muitos tons pra cima, pra baixo, mais devagar. Às vezes eu deixo o diretor confuso, né? Que eu entro... O cenário é caseiro. Caseiro. É você. É você. Exatamente. É como se estivesse... O cenário pensando na tua personalidade. Sim, na minha casa, é como se estivesse na minha casa, com a criançada passando, brincando. É o Celso, pai de família. Foi bem legal, bem legal. Bem legal. Que bom. Bem-vindo à família. Obrigado. Aliás, deixa eu mandar um beijo carinhoso pro Sidney. O Sidney é de Moorama, né? De Moorama. É de Moorama do Paraná, né? O Sidney é do mundo. Do mundo. Eu também sou do mundo. Maria, 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 que nem o Silvio Santos. Ai, oi. Deixa eu mandar um abraço pro Sidney. Ô, Sidney. Vou mandar um beijo carinhoso pro Sidney. Esse homem que é uma lenda, é um visionário. Beijo, Sidney. Tô extremamente feliz por essa oportunidade que você tá me dando aí de ser o garoto do propaganda dessa empresa que você cuida com tanto carinho aí. Beijo pra você. Celsinho. Oi. Você estreou o canal no YouTube também? Eu vi. Rapaz, eu comecei na brincadeira nesse negócio, Maurício. Como é que é o canal no YouTube? O canal no YouTube é uma loucura. Tem um milhão já de inscritos? Tem dois milhões e meio. Dois milhões e meio? Dois milhões e meio. Começou o seguinte. A minha filha, de dez anos, ela ficava assistindo YouTube em casa, mas eu não tinha noção do que era o YouTube. Um belo dia colocaram no meu Twitter assim, por que você não chama os YouTubers para participar do seu programa? Eu, bobo, coloquei lá. O que é YouTuber? Caíram de pau em cima de mim. E a minha filha já consumia YouTuber. Eu falei, filha, o que é YouTuber? Ela falou, pai, olha quantos YouTubers tem aqui. E me mostrou um monte de gente. E eu comecei a receber o pessoal no meu programa. E comecei a perguntar, mas o que é YouTube? O que vocês fazem no YouTube? E eu achei o negócio muito legal. Minha filha falou, pai, monta o canal no YouTube você. E eu comecei na brincadeira, perdido, sem noção nenhuma. E comecei a fazer vídeo. E de repente começou a bombar. Em quatro meses deu um milhão, virou case, foi crescendo e não para de crescer. E eu agora fiquei com uma responsabilidade. Eu tenho que produzir conteúdo para o YouTube. Então, sábado ou domingo. Mas está ganhando dinheiro. Mauri, YouTube é um negócio que, se você falar, vou ficar milionário com o YouTube? Não. Mas ele te gera novos negócios. Ainda é um pastel de vento. Ainda é um pastel de vento. Ainda é. Quem acha que, aliás, recado para a molecada. Quem acha que vai ficar milionário fazendo conteúdo para o YouTube, só com o Zé de Censas, só com o anúncio que vem dali, meu filho, vai fazer faculdade, vai trabalhar, que você vai ganhar mais dinheiro. O que gera são outras oportunidades. Como eu já tenho um nome nacional e estou no YouTube, gera outras oportunidades. Mas não é só YouTube. Redes sociais. Claro. Hoje está tudo em volta. Instagram você tem. Tenho também. Quatro seguidores. Quase quatro milhões. Então, é, muito bom. Quatro milhões. Quatro milhões, é. Então, YouTube tem três milhões, é, YouTube não, no Twitter, Facebook, meu Facebook não é muito grande, não. Tem quatrocentos mil, é pequeno, é, mas juntando tudo dá um bom número. Então, isso dá dinheiro. Rede social dá dinheiro. Mas só YouTube, não. Salcinho, o que você faz para se abstrair? O que você faz? Você vai ao cinema, você vai passear, você gosta de viajar. Eu adoro viajar. Como é que são as suas férias? Eu acho que o Silvio Santos é um cara tão benevolente com você, que toda a gravidez da tua mulher, ele te deu folga para você ficar perto. Folga. Forçada, mas deu. E colocou na geladeira. Mas é sorte. É sorte. Eu entendi, eu entendi rapidamente que o Silvio, ele não precisava de mim no começo. Para quê? No auge, ele continua no auge. Para quê? Vai para o Portiolli, vai ganhando o seu dinheiro, vai fazendo o seu programa, nasceu filho, vai aproveitar a filiarada. Férias agora, ele me deu 50 dias de férias. E eu viajei durante 50 dias com a minha família. Para onde você foi? Eu fui aos Estados Unidos, rodei os Estados Unidos. É assim, é um cara que eu entendo muito bem o que é ser empresário de televisão e ele me entende muito bem. Então, é uma... Sinergia. Exatamente. Boa. Boa. Então, quando ele me chama lá, que ele vai... Ah, Portiolli, eu vou acabar com o programa tal. Eu sou Silvio Santos Futebol Clube. É bom para a empresa? É. Você precisa? Precisa. Então, tá bom. Tá tudo certo. Tá tendo dança das cadeiras lá agora? Tá meio confuso. É... O meu programa de sábado acabou. O sabadão. O domingo legal continua. Ele tá com o show do milhão e o roda-roda com crianças preparado. Não sei se gravou. Raul G ficou, graças a Deus. Que bom que ele ficou. Achei muito bom que ele ficou. Eu falei com o Raul. Falei, Raul, que bom. O Raul me ligou. Quando o Silvio falou que ia fazer o horário dele, o Raul me ligou. Eu falei, olha, o que que tá acontecendo? Eu falei, Raul, o Silvio falou que eu vou ficar com o teu horário. Ele falou, não sei, vamos ver. Aí, quando eu fui viajar, o Silvio me ligou e me passou um trote. Na minha viagem. Olha só. Tô chegando em Orlando. Toca meu telefone. Eu falei, olha, ai, meu Deus do céu. É Silvio. Alô. Aliás, eu coloquei no Viva Voz. Coloquei no Viva Voz. Alô. Ele, ô, Portioli, como vai? Eu falei, bem, Silvio. Você tá onde? Eu falei, tô chegando em Orlando. Eu tava dirigindo. Minha mulher, afiliarada, ouvindo a conversa. Eu tô chegando em Orlando, Silvio. Portioli, você tem que voltar para fazer o programa de sábado. Isso era dia 29 de dezembro. O Raul Gil pediu as contas e foi pra RedeTV. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Volte logo. E caiu a ligação. Putz. Dão uma broxada geral na família. Pai, nossas férias, pai. Eu já comecei a pensar, Maury. Eu falei, nossa, eu tenho 50 dias de férias. Tá tudo comprado, tudo organizado. Eu falei pra minha mulher. Eu falei o seguinte, ó. Você continua com as crianças. Eu vou voltar pra trabalhar. Eu vou voltar. Você continua. Não tem como. Aí, deu 20 minutos de agonia. Eu dirigindo. Eu acho que ele falou e desligou o telefone. Tocou o telefone de novo. Ele. Portioli. Eu falei, oi, Silvio. Caiu a ligação. Eu falei, é, caiu a ligação. Estou ligando pra agradecer o presente. Estou ligando pra desejar um feliz 2017. Com muito sucesso. Com bons programas. E foi falando. Eu falei, Silvio. Eu quero agradecer também. Agradecer tudo que ele faz por mim. Falei, Silvio, me fala uma coisa. Eu preciso voltar pra trabalhar? Ele falou, não. Eu tava brincando com você. Falei, legal. Obrigado. Obrigado, Portioli. Falei, que isso, eu agradeço. Falei, especial. Obrigado. Vai levar um presente da Ultra. Você vai fazer Ultrafarma? Vou fazer. Eu faço vitamina, sílina e olivera. Opa, isso é muito bom. É um kit. Muito importante. Obrigado. Pra você, pra Suzana e pras crianças. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado, Amorim. Prazer estar aqui com você. Mais sucesso. Bom estar aqui. Beijo, gente. Valeu.